Opa, Matheus aqui, sejam muito bem-vindos ao The Last Gamers, isso aí pessoal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco dos mistérios e segredos do novo mapa mod de DayZ, o Banovi. Banovi é o primeiro mapa inspirado na diversificada paisagem eslovaca, mais precisamente na localização de distrito do mesmo nome, Banovi, e arredores. Seu tamanho é de 256 km², então você levará o dia todo para explorar o mapa por completo. Banovi contém uma cidade grande, 35 aldeias, duas represas, um grande aeroporto e um pequeno aeroporto, além de muitos outros lugares interessantes. Em Banovi, cidades e vilas inteiras que foram destruídas pelo tempo, hoje a vegetação toma conta das ruas, casas e edifícios, dando um clima mais apocalíptico, que todo fã de um apocalipse zumbi gosta. E por falarem fãs de apocalipse zumbi, o mapa traz lugares secretos que ficarão escondidos por todo o mapa e só dependerá de você e da sua destreza para encontrá-los. Banovi é rodeada de florestas densas, prados cobertos de vegetação, pântanos, grandes rios para se explorar e ao mesmo tempo conhecer a bela fauna da região eslovaca, onde foi inspirada. Como as cidades, vilas e florestas são inspiradas em locais reais, você encontrará no mapa não apenas belas paisagens, mas especialmente lugares seguros onde você poderá construir uma base, se esconder de outros jogadores que sobreviveram a infecção, e também dos zumbis. Ou até pior. Mistérios Banovi é um mapa que já chegou há um tempo, mas começou a se popularizar bastante recentemente por conta de seus mistérios. Alguns vídeos mostram um som estranho que ecoa pelos ventos por todo o mapa. Algo sobrenatural ou apenas a nossa imaginação? Imaginação ou não, quando o mapa foi lançado para o server de comunidade, alguns dos servidores adicionaram helicópteros e quando os jogadores sobrevoaram Vanove, encontraram esses desenhos. bem parecido com os que temos lá em Chernaros, que só é possível ver do alto. As florestas de Banovi também estão repletas de seus mistérios. O Bruno Amaral, que inclusive é um seguidor aqui do canal, me mandou essa foto. Apesar da aparência já denunciar, eu fui procurar saber um pouco mais sobre o que seria essa pedra. Eu descobri que era algum tipo de metal espacial ou algo relacionado a alienígenas. E se tem alienígenas e mistérios, eu não me surpreenderia em nada se um dos devs, o Sunhack, tivesse um dedinho de ajuda nesse mapa. E conversando com o cara que criou um mapa mod, o Kubeloliv ou Kubelolive, enfim, o cara fala esloveno, então já deixa o seu like só pelo Trump que deu de encontrar esse cara e conversar com ele. Enfim, ele me confirmou que o Sunhack ajudou ele em algumas partes dos mistérios, mas praticamente tudo foi ele que desenvolveu, então méritos para o cara que foi super gente boa pra conversar comigo. Além disso, ele me mostrou filmagens das cidades inspiradas e cara, realmente ficou sensacional, ficou incrível os detalhes. Voltando aos mistérios, mais ao sul do mapa existe uma cratera enorme e se você se aproximar, tome muito cuidado onde pisa. Lá embaixo, depois de seguir por uma grande caverna cheia de vegetação, você encontrará o que eles chamam de a Árvore da Vida. Eu não encontrei muita coisa no servidor que eu estava, porém podem ter certeza que ela está ligada com o que está por vir. Pesquisando mais ao fundo, eu encontrei alguns relatos de jogadores gringos que encontraram algum tipo de arquivo, parecido com aquele de Namausk, de outros sobreviventes, contando um pouco mais da história do mapa, e com isso é muito provável que ela esteja diretamente ligada aos eventos de Namausk, o que torna tudo ainda mais daora. Lembram daquelas áreas secretas que eu comentei no início do vídeo? Pois é, como eu disse, o mapa está repleto deles. E uma dessas áreas é uma espécie de base militar subterrânea que foi abandonada às pressas por conta de algum vazamento de gás, ou mesmo pelo vírus que transformou todo mundo ali em zumbi. Depois de andar bastante dentro dessas instalações, um som estranho se torna cada vez mais alto. Alguns dos jogadores testemunharam o que tanto tentavam esconder. O que nem Namausk conseguiu nos mostrar, apesar de Lantia. Ah, se você não sabe o que é Lantia e o que ela tem a ver com tudo isso, eu recomendo esse vídeo aqui. Dá uma olhada lá para você ter uma ideia da dimensão do que o DayZ, ou pelo menos os mods de DayZ, estão se tornando. Enfim, no subsolo, embaixo de pedras gigantes, foi construída uma zona de estudo militar por conta de uma nave alienígena. Aquela nave não parece ter chegado a pouco tempo, o que nos leva a teorizar. Ela chegou a milhares de anos e o tempo fez com que ela ficasse enterrada até que os humanos a descobrissem? Bom, depois dessa descoberta, que foi feita por alguns jogadores, várias outras pessoas começaram a ver sinais e, principalmente, ver outros ovnis aparecendo pelo mapa. Aparições de objetos voadores não identificados. O que é isso? Eu acho que está na minha cabeça. Não, Mano, não está na sua cabeça. O que é isso? Ainda não dá para eu fazer um vídeo completo sobre os mistérios e segredos de Manove, porque muita coisa da história do mapa provavelmente ainda está sendo desenvolvida. Ontem mesmo, no dia 8 de dezembro, no seu canal oficial do Cubelo Olive, ele lançou um teaser trailer de um novo update que mostra uma coisa ainda mais cabulosa e interessante. Dá uma olhada. E aí Apoio A CIDADE NO BRASIL Esse é um dos vários trailers que ele vem nos trazendo Então, pode aguardar que vem muita coisa por aí Deixa nos comentários se vocês querem um vídeo mais completo mais pra frente Que eu vou trazendo os conteúdos novos de Banovi Ah, eu queria agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui Porque isso me ajuda demais, vocês não imaginam, cara E se você ainda não me segue lá no Instagram Vai lá, porque eu sempre faço as perguntas E vocês escolhem o próximo tema Além de eu sempre avisar sobre algum game grátis Então, toda semana, você vai lembrar de pegar aquele jogo grátis Que sai na Epic ou na Steam Ou em outra plataforma Inclusive, foi lá que a galera votou Em trazer esse vídeo de Mistérios Ou uma série, uma pegada mais cinematográfica E o Mistérios ganhou Mas, vai ter mais Então, aguardem aí, tá? O canal tá chegando a quase 2 mil inscritos Aqui no YouTube Então, me ajuda aí Recomenda um dos meus vídeos pros seus amigos Será que a gente consegue chegar a 2k até virar do ano? Bom, eu espero que sim E conto com vocês pra isso Bom, eu vou ficando por aqui Explorem Banovi E é isso, pessoal Falou Até mais Fui Tchau 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 Tchau